É hora de passear pelo MAI, Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR. Podemos dizer que o MAI guarda uma relação estreita com o antigo Colégio dos Jesuítas em Paranaguá. Em 1958, a UFPR assinou um convênio com a Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para o uso do edifício e a instalação de um museu universitário. Após uma fase de reformas, o chamado Museu de Arqueologia e Artes Populares começou a tomar forma com a dedicação do professor José Loureiro Fernandes, catedrático de Antropologia da Universidade naquela época. A inauguração aconteceu no dia 23 de julho de 1963, data de fundação da cidade de Paranaguá. Atualmente, a sede histórica acomoda as exposições de longa duração e temporárias do MAI. Além desses espaços expositivos, outras áreas de sociabilidade podem receber diversos eventos, como é o caso do auditório, para quase 100 pessoas. Apresentações ou eventos ao ar livre podem ocorrer no claustro ou no deck. O espaço está adequado à acessibilidade. Pelos corredores, gavetas e galerias do MAI, um acervo de mais de 80 mil peças preenchem as temáticas de arqueologia, etnologia indígena e cultura popular do museu. Falamos da Reserva Técnica do MAI, localizada no campus Juvevê da UFPR, em Curitiba. O espaço é a casa de um catálogo que possui objetos de diferentes materiais, como madeira, fibra vegetal e cerâmica. Destinado à conservação, guarda, inventário e pesquisa do acervo quando não está em exposição, é aqui, na Reserva Técnica, onde o tratamento técnico das coleções é realizado, o que envolve a higienização, acondicionamento e curadoria para exposições posteriores, bem como a produção de materiais didáticos e publicações. Para dar conta desse trabalho, a Reserva Técnica do MAI é composta por sua direção e unidades regimentais, pela secretaria, uma biblioteca com espaço para pesquisa, sala dos acervos de arqueologia, etnologia e cultura popular, além da sala do arquivo histórico e um laboratório com equipamentos de limpeza das peças. Legenda Adriana Zanotto